Alô, meu filho! Tem gente esperando a gente começar o vídeo. Ah, desculpa aí, Marina. Desculpa, galera. Eu estava escutando a TV de Nasce Uma Estrela, que é o filme que a gente vai comentar agora aqui no Rapadura. Hum, quarta versão, diga-se de passagem, né, Sicas? Quarta mesmo. É uma sequência, mas não é o mesmo filme. É um remake. São quatro remakes, olha só. Todos aí mais ou menos com a mesma história, mudando só uma coisa ou outra, dependendo da época que se passa. Até porque os filmes são bem espaçados, né? Exatamente. A gente esteve na década de 30, em 37, com a Janet Keener. A gente esteve em 54, com a Judy Garland, grande Judy Garland. Em 76, com a também enorme Barbara Streisand. E agora, 2018, com Lady Gaga. E por um pouquinho, não era Lady Gaga, era Beyoncé. Imagina como seria isso. E por um pouquinho, ainda maior, não era o Bradley Cooper fazendo sua estreia na direção. Já pensou? Ia ser o Clint Eastwood dirigindo. É. O que a gente consegue ainda sentir, uma presença dele, como a gente estava falando antes de gravar. Já que o Bradley Cooper teve uma vivência muito grande em Sniper americano, né? Ricas com ele. Então, ele acabou aprendendo e absorvendo umas coisinhas a mais do Clint. Tem muita coisa do Clint Eastwood nesse filme. Dizer que é um filme lindíssimo. Tem umas cenas maravilhosas. Há cenas de palco com flares. E flares, né? Que são aquelas luzinhas que, do nada, bate o sol na câmera. Câmera na mão, como se você estivesse no meio do festival. Aliás, uma coisa bacana do Bradley Cooper. Ele filmou em festival. Não é, tipo, a galera montada lá. Não é nada feito em CG. Não, as partes que você tem multidão, você parece realmente um festival, é porque era um festival de música mesmo. A gente estava lá? A gente não estava lá. É uma pena. Não convidaram a gente. Mas aquela coisa, a sensação é que a gente está lá dentro. O Maito Libatic, que é o diretor de fotografia, que é um puta diretor de fotografia, trabalha muito com o Daryl Novos, a não ser quando ele está fazendo o Venom, né? O Shots Fire. Pois é. Ele leva a gente para dentro do palco. É uma sensação que parece que você está lá, sabe? Parece que deram aquele crachazinho de backstage para você e você está lá dentro. Exatamente. Até porque ele faz questão de mostrar apenas algumas filmagens do palco, aliás, da multidão para o palco. Geralmente, ao contrário. E você está em cima do palco e vendo eles, vendo a multidão. Então, é bem imersivo, né? E eu vou dizer aqui uma coisa, Marina. Se não fosse a boa química entre a Lady Gaga, que faz a Ellie, e o Bradley Cooper, que além de dirigir e co-roteirizar o filme, ele também estrela como Jack, esse filme teria ido por água abaixo. Sim. E sem contar que os dois conseguem cantar. Eu gostei muito das músicas. A Lady Gaga, a gente já sabe que... Já tinha uma desconfiança, né? Que ela tinha certo. Que talento, né? A gente não ouvi falar que era uma cantora... Uma boa cantora. Pois é, uma cantora razoável, né? Eu ouvi dizer por aí. Mas o Bradley Cooper, ele não faz só a voz do Rocky Raccoon, sabe? Não, pode ser. Igual a gente da Galáxia e nos Vingadores. Ele também é um bom cantor. E você tem essa história clássica, que é um cara já passado na casca do alho, famoso. Inclusive, já tem alguns problemas por ser famoso demais, né? Sim, por exemplo, com drogas. Inclusive, já tá começando a entrar naquela fase de decadência já. Encontra essa cantora jovem, que nunca conseguiu a chance dela. Muito autêntica, né? Eu acho que vale também falar. E os dois se conhecem, começam a se gostar, não só do ponto de vista musical, artístico, dando a colaboração criativa, mas também existe uma química clara entre eles. Sim, sim. Existe alguma coisa ali que não é só pele, sabe? Sim, sem dúvida. Não é só pele e música. Eles se admiram o talento um do outro, isso é muito legal. E, inclusive, mesmo quando o relacionamento vai dando seus altos e baixos durante o filme, você vê que o que continua é o respeito pelo trabalho. E um carinho. E um carinho, exatamente. Aí que tá, você vê a carreira dela começando a ascender e a dele entrando em franca decadência. E você tem esse conflito entre os dois, que é basicamente a força motriz da trama do filme. Sim, sim. Ao mesmo tempo, você tem os problemas de saúde do próprio Jack, o vício dele em drogas e em álcool, o problema dele estar perdendo a audição dele. Que, aliás, o Bradley Cooper, ele consegue fazer isso muito bem. Isso não é spoiler, gente. Você tá literalmente no começo, no trailer e no começo do filme. Através do som e da edição de som, é mostrado pra gente como essa audição dele tá indo embora. É, você nota que... É meio bizarro falar isso, mas você nota que o som fica meio que opaco. Não sei se dá pra falar isso, mas você vê que o som fica mais, assim, fechado. Sem contar aquele tinho do... Que é muito presente na edição do som e na edição do som do filme. Mesmo que seja lá no fundo, você consegue escutar e consegue sentir que a audição do Jack tá realmente se perdendo. Ao mesmo tempo, a gente conhece também o irmão do Jack, que funciona meio como um empresário, um roadie... O Sam Elliott, né? Isso, é o handler dele. E o Sam Elliott, ele tem aquela voz grave que é muito marcante na carreira dele. E o Bradley Cooper, ele meio que pegou a voz do Sam Elliott. Tem alguns momentos que, literalmente, a gente dá um tapa na cara em relação a como é a química e o relacionamento, às vezes, até meio tóxico dos dois. E já que a gente tá falando do Sam Elliott, a gente também tem que falar de outro coadjuvante, que foi o David Chappell. Que ele tem um... Ele é comediante, né? Ele tem lá no Netflix um... Como é que chama? O stand-up dele e tal. Ele é bem controverso nas piadas dele. Mas como ator, ele foi muito bem. E bem contido, é. Você tem a relação dele com o Jack. Aquele momento que o Jack tá realmente no fundo do poço. Maus, maus. Maus mesmo. E é aquele cara que chega lá e dá uns conselhos. E é bacana, porque através do personagem do David Chappell e do personagem do Sam Elliott, a gente consegue meio que montar um quebra-cabeças sobre a trajetória do Jack. É. Isso é inédito, na verdade, na história do Nasce Uma Estrela, porque eu fiquei curiosa pra ver os outros filmes e fui atrás. E essa é a primeira vez que eles dão um background, né? Uma história de verdade... Pro cara. Pro cara. Porque geralmente ela que era a garota, que vinha ou do interior... Isso. A gente vê o background dela ao vivo. É, exato. Ao vivaço. Durante a narrativa. É. Tem umas coisinhas ou outras que são colocadas, como por exemplo o fato de que ela tinha procurado já algumas gravadoras e tal. Mas sempre aparecia a figura do cara engravatado que queria mudar ela toda e tal. E aqui a gente também tem isso. Ela começa a fazer muito sucesso com o Jack. Você tem aquela questão do YouTube contribuindo pra ela viralizar, sabe? É, é real, real. Acontece hoje em dia, sabe? Você tem artistas que são descobertos através do YouTube. Inclusive, eu super recomendo, se você gostou do filme, dar uma olhadinha nos outros, porque ele realmente mostra e faz um trabalho muito bem feito de provar como era, em cada era, tanto a cena musical, quanto tipo o papel dos casais na sociedade. Então assim, por exemplo, você vai lá longe na década de 30, aí você vai pra década onde é a Barbra Streisand, ela não pega o nome dele e aí no finalzinho ela já muda de ideia. Então assim, é bem interessante. Também tem o Johnny e June, que é a história do Johnny Cash e da June, que é basicamente uma história bem parecida, uma história real bem parecida com o Nasceu em Estrela. O primeiro encontro deles é muito marcante. Ela cantando La Vie en Rose. Aliás, as músicas do filme, as músicas originais, as músicas que são versões, todas eu acho que são muito boas. Até mesmo aquela música que é feita pra gente odiá-la, que é aquela do Jeans. Ah, que é a do... Da bunda. A música da bunda. É feita pra gente... É sonora, é meio sonora, é verdade. É meio sonora, é meio chiclete. É. Sabe isso? Como algumas músicas hoje em dia não é mesmo. Agora, o que não funciona muito bem. Você tem um... Tem que falar de erros, se quiser, é verdade. Nem todos são rosas. Nem todos são rosas. Todo o arco dos dois funciona bem. Agora, quando você coloca o arco do vilão no filme, que a gente não vai explicar muito aqui, mas eu acho que a própria indústria musical, ela... Ela funciona como uma vilã no filme. É meio vindo do nada. É, eu concordo. Você tem uma preparaçãozinha pequenininha, você tem um diálogo do Jack aqui e acolá, mas quando o negócio bate, e bate de uma vez... É de uma vez. Exatamente. Você fica... Você é pego de surpresa, porque não é uma coisa que vai crescendo. E isso eu colocaria não só pro vilão. Porque, na minha opinião, você pega um filme que ele... Como é que funciona, né? Pra ser bom, pelo menos na minha cabeça. Você tem a apresentação dos personagens, a apresentação do problema, aquela resolução e uma finalização. E esse filme, ele faz isso, mas não em uma escala grande. Ele faz vários arquinhos desse. Porque o problema que tinha apresentado é justamente a condição de saúde do Jack em relação à audição dele e ao vício. É. Certo? A questão do vício e da audição, elas são resolvidas, são de maneira tão repentina... E muito rápida. Não dá nem tempo de você meio que se preocupar, sabe? Até mesmo. O literal fundo do poço do Jack, que é quando acontece... E, aliás, eu tenho que dar pelo menos a mão palmatória aqui... Foi lidado de uma maneira que não foi cômica. Certo? Era uma situação que podia ter muito bem se levado pro absurdo e ter virado uma cena cômica. Justamente, eles usam a internet pra várias coisas. Podia ter, de repente, virado um meme... Não, mas é justamente isso. A gente vê que a situação aconteceu, mas a gente não vê as consequências dela. Não, exatamente. E essa é a palavra, Sicas. Eu acho que o filme, ele não mostra muito consequência. Então, se a gente não vê consequência, pra quem tá vendo, tá tudo bem. Até nos momentos que o Jack tá realmente chapado pra lá de Bagdad, você não vê algo realmente acontecendo ali. Exatamente. Uma treta de verdade. Uma treta real. Você vê só que ela tá desconfortável com a situação, mas você não vê quão baixo o negócio tá. Eu gostaria de ter visto uma coisa mais grave acontecendo. Alguma coisa mais pessoal, não apenas na carreira. Isso. Pra justamente quem tá vendo, botar mesmo os pingos nos ios, sabe? Tipo, nossa, dessa vez deu ruim. E não, tipo assim, ah, aconteceu. A gente não tá dizendo que a gente queria ver um relacionamento disfuncional, mas a gente... Não, não. Mas a gente queria ver um relacionamento... Isso afetando o relacionamento deles de maneira mais contundente. Não só o relacionamento, mas, de repente, a carreira dela, por exemplo. Isso não foi uma coisa que foi dito. Não, na verdade, isso é dito, an passant, mas a gente não vê isso acontecendo. Não. Se tem uma regra do cinema, é show, don't tell, mostre, não conte. Exatamente. A regra principal do cinema é não assuma que o espectador sabe daquilo. Ele nunca sabe. Então, quando você vai dirigir o filme, você tem que levar em conta de que é uma página em branco que tá assistindo ali e você tá escrevendo a história. E nesse aspecto, eu acho que eles pecaram um pouquinho. Agora, Marina, a gente tá falando aqui dos atores e tal. Pra mim, a Lady Gaga fez um puta de um trabalho, especialmente considerando que é o primeiro filme dela como protagonista. Sim, filme, né? Ela já fez outro seriado, American Horror Story. Ela já participou, por exemplo, de machete. Sim, uma coisa aleatória, né, Lady Gaga? Certo, mas como protagonista em um filme dramático, é o primeiro papel dela aqui. É. E é um filme grande. Levando em conta, Sicas, que ela é cantora. Nunca fez um papel de atriz assim, denso desse. Primeira vez, ela rezou. Muito bom. Se você colocar ela num papel, sei lá, de atriz junto com outras atrizes... Mais veteranas. Mais veteranas. Ela fez um bom trabalho. É um bom trabalho, mas eu não acho que é digno de Oscar de atuação. De atuação. Em compensação, Oscar de canção, tendo em vista que ela escreveu algumas das canções... E a forma como ela atuou, ela com certeza vai estar no Oscar apresentando lá as músicas dela. Algumas delas, eu acho que Shallow, que deve ser a... Shallow é... Provavelmente é a que deve ser colocada pra concorrer. E a gente deve ter um número lá dela com o Bradley Cooper e tal. E deve... E tem uma boa chance de ganhar. Sim, muito. A música é boa. A trilha sonora inteira é muito boa. É muito boa. E eu acho que é importante a gente falar que durante as canções, ela atua também durante as canções. Como a própria Lady Gaga faz a vida real, inclusive. Exatamente. Isso é muito legal. Marina, sua nota? Cara, eu vou dar um sólido rapadura 8 para esse filme. Não é o filme mais incrível da minha vida, mas é um bom filme. Vale a pena ver. É um filme lindo, tecnicamente falando. A cena do palco, quando você vê, você vai saber o que é. Depois você vai no Instagram do rapadura me falar, porque é muito linda aquela cena. E tu? Nota 8 também. Gostei muito do filme. Tem esses problemas em relação ao desenvolvimento da trama em si, do plot em si. Mas eu me apaixonei pelos personagens. Os personagens são muito carismáticos. Total. A relação deles é muito boa. A relação é muito boa. Por mais que você saiba que são personagens extremamente falhos ali, especialmente no caso do Jack, eles são personagens bem humanos. Sim. Eu gostei muito do filme nesse sentido. Tem problemas no desenvolvimento do plot? Tem. Mas eu acho que isso é facilmente suplantado pelo carisma e também pelo talento musical envolvido e pelo talento audiovisual envolvido. E olha, eu te dou a certeza de que o próximo filme do Bradley Cooper já não vai ter mais esse erro. Porque, gente, vale lembrar, é o primeiro. Primeiro filme dele como diretor. Tipo, acordei um belo de... Hum, vou dirigir um filme. Arrasou! Provavelmente o primeiro filme do cara já vai ter nome no Oscar. Vai. Entendeu? Então, assim, você arrasou, meu querido. Calma. Galera, é isso. Se você curtiu o nosso trabalho, se você curte o que a gente faz aqui no Rapadura, se inscreve aqui no canal. Coloca o sininho que a gente tá falando sobre o cinema basicamente todo dia aqui. É verdade. Seja com críticas como essa, seja com vídeos variados ou nossas lives de sexta-feira. E se você gostou desse vídeo mesmo, você vai jogar um like! Muito obrigada. A conversa continua nos comentários porque você sabe, né? Assistir é só o primeiro passo. A gente vai conversando ali nos comentários. E muito obrigada por estar aqui até agora. Até a próxima. Tchau! Maquei, Joel! Maquei! Peperoni! Peperoni? É as palavras italianas. E tu? Tem sangue italiana? Quê? E tu tem sangue italiana? Eu tenho, mas eu só falo frascando. Qualquer coisa lá em casa, a gente bota oni no final pra frascar.